Oi gente, hoje eu vou levar vocês pra passar um dia comigo, eu acabei de acordar E eu vou gravar tudo que eu vou fazer hoje Agora eu vou fazer o meu café da manhã Eu vou fazer tapioca com ovo e queijo Agora eu vou lavar o meu cabelo Eu vou lavar na pia mesmo, eu vou usar esse shampoo aqui Gente, agora eu vou lavar os pratos Depois que eu terminar de lavar os pratos Aí eu vou tirar a hidratação do cabelo Eu vou tirar a hidratação do cabelo Eu vou tirar a hidratação do cabelo Enxaguou meu cabelo, eu vou desembaviar. Eu vou usar esse produto aqui. Ele promete deixar o cabelo mais liso por mais tempo. Protege do calor do sol e da chapinha. Ele promete deixar o cabelo mais liso. Ele promete deixar o cabelo mais liso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou almoçar. Minha mãe, gente, ela é incrível. Ela trouxe comer pra mim. Olha a bacia. Gente, olha o tanto de comer. Muita comida e trouxe suco. E agora eu vou almoçar, né? Olha como meu cabelo fica. Sem chapinha. Como ele fica volumoso. Olha isso. Com as pontas assim. Foi por isso que eu cortei aquelas pontas. Mas eu vou dar um pulinho e o meu cabelo vai aparecer lindo e maravilhoso. Gente, então. Eu tomei banho, me arrumei. E agora eu vou lá na casa da minha mãe. E a gente vai lá na casa da minha irmã e eu vou levar o meu cachorro também. E eu vou mostrar pra vocês quando chegar lá e tudo mais. Gente, olha o meu cachorro. Ai. E a minha mãe sendo levada. Deixa eu dar uma cheirada nesse matinho. É que ele tem muita força. Ele quase nunca sai. Aí ele é bem... Ele fica puxando. Muito. Puxa muito. Ai. Gente, a gente tá indo agora na minha irmã. Aí aqui tem uns matos. Aí eu tô levando o cachorro pra... Pra dar uma cagadinha. Eu vou mostrar pra vocês. Minha mãe levando ele. Gente, é muito engraçado. Ele só falta derrubar ela. Até que ele parou mais. Vocês não me fazem medo. Ai. Ele tá mais calmo. E os outros cachorros latem. Gente, eu cheguei aqui na casa da minha irmã. Essa é ela. Ela também tem canal no YouTube. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Ó a mamãe. Esse é o meu sobrinho pequenininho. Gabi é vizinho. E aí. Aí essa é a minha sobrinha maiorzinha. Eloizinha. Alô, gente. Fala o meu oi. E essa é a minha mami. Oi, gente. Aqui na casa da minha irmã tem um quintalzinho. Aí eu deixo meu cachorro aqui, ó. Deixa eu entrar. Aqui no quintal. Ele tá muito cansado. Muito cansado. Também arrastou aqui só a minha mãe. Agora eu tô indo embora aqui da casa da minha irmã. Tchau. Dá tchau, Gabriel. Dá tchau, Gabriel. Dá tchau, Gabriel. Ele tá bom. Aí a Eloísa vai com a gente. E a Eloísa vai com a filha. 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 Com essa cara de gruda, a menina nem um boi tumou. Ela vai ficar... Não. E a gente tá indo pra lá, pra casa. Bom, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like. E é isso, gente. Ai, eu tô um pouco cansada. Eu cheguei aqui agora. E eu vou encerrar o vídeo por aqui pra não ficar muito longa. E até o próximo vídeo. Tchau.